Bom dia, irmãos, na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta manhã, por mais esta semana que tem chegado para nós. Estamos felizes e grato a Deus por tudo. Eu quero ler esta manhã com você Hebreus capítulo 3, versículo 14, onde o apóstolo São Paulo diz assim, Por que nós temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos? Bom, se guardarmos firme a confiança que desde o princípio tivemos. Nós temos três estágios na caminhada cristã, os quais todos eles são importantes, muito importantes. Começo, meio e fim. Todavia, o princípio, o princípio, ele é de suma importância. Por isso Paulo diz, se é que temos guardado firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Agora, se o princípio não for bom, dificilmente terá um meio alicerçado, saudável ou agradável e um fim com sucesso. Tudo na vida é assim. Tudo, tudo, tudo. É assim no seu negócio que você faz, se você principiou um negócio bem principiado. Você sabe que ele tende a prosperar no decorrer do tempo. Se você teve um casamento bem fundamentado, um princípio, um princípio com bases na palavra, um princípio com bases em Deus verdadeiramente. Então você terá uma sequência de vitórias. A vida espiritual, nossa caminhada na fé, ela precisa ter um princípio, um começo espiritual. Precisa ter, sim como é, você sabe que foi. Agora, quando alguém começa algo, me permita o termo relaxadamente, sem critério, sem espiritualidade, como diz o profeta da mensagem Israel e a igreja. Ele diz que José do Egito, ele era um moço espiritual. Quando nós mantenhamos firme a espiritualidade, não negociamos nossos princípios. Não abrimos mão deles do princípio. Por nada nesta vida. Uma vez que você tem certeza que você fez fundamento, o princípio é um fundamento. Você fundamentou sua vida sobre algo que não é volúvel. É algo real. Você não deve negociar esses princípios. Você tem que seguir esses princípios. Israel fracassou na caminhada. Todos nós sabemos disso. Mas você observa que eles tiveram um princípio. Bom, sim, vamos pegar depois do mar vermelho. Aquele puerto está todo entusiasmado com aqueles milagres que Deus fez com eles. Por eles principiaram a sua trajetória no deserto, reclamando. Principiaram a sua trajetória, murmurando. Cinco dias de caminhada encontraram com a água, poço de mara. Será que Deus não sabia? Reclamando. Deus entrou em ação. Então, tudo na vida. Se você, todo aquele crente que inicia sua trajetória cristã, sem espiritualidade. Aquele crente relaxado, sem critério, sem considerar o que de fato tem valor. Esse crente, dificilmente, ele vai chegar à metade da segunda etapa. Quanto mais a terceira etapa para poder cumprir o propósito, que é a entrada em Canaã, que é o milênio. E se não tivermos o milênio, como estaremos na eternidade? Compreende? Então, assim, guarde os seus princípios. Princípios no lar. Princípios de família. Princípios de matrimônio. Princípios de fé cristã. Os princípios vai dizer muito no final. Dificilmente haverá um final com sucesso e feliz, sem um princípio com prudência. Sem um princípio com critérios. Sem um princípio com fundamental verbalizado sobre essa base única, que é a palavra, as regras áureas da nossa fé. É a palavra. Ela é a bússola. Ela é a que nos dirige. Ela é a que nos guia. Reveia os seus princípios. E veia e busque aonde. Mede o seu nível espiritual, pelo princípio da sua fé. Que crente era você? Como que você agia? Como que você tinha a Bíblia? O seu culto doméstico? Sua devoção diária? Como é que era? Como é que era a sua reverência na igreja? Como é que você via os cultos? Como é que você enxergava um culto de santa ceia? Enfim, tudo isso nós principiamos vendo o temor de Deus. O que significava cada culto. O culto de oração tinha um significado para nós. A escola dominical tinha um significado para nós. O culto de ser, então, era aquele culto da reflexão, da memória ao dia no Calvário. Era o dia de acertarmos. Nós jamais tomávamos a ceia, princípio, de qualquer maneira. Então, nós vamos pertenco à espiritualidade. E ocorremos um grande erro. Equivocamos. Daqui um pouco estamos dentro da igreja, desviados. Daqui um pouco perdemos Jesus. Abandonamos Jesus. Judas não perdeu. Judas não abandonou Jesus. Nas boates. Nas noitadas. Nos cassinos. Nos shoppings. Em qualquer lugar. Aquilo que te atrai. Judas não perdeu lá. Judas deixou Jesus na filha da ceia. O nível espiritual de Judas. Aquele homem que começou curando os enfermos, expulsando os demônios. Foi a zero nível espiritual dele. Por causa do quê? Por uma simples coisa. E o mundo está hoje correndo atrás. Vivendo. Perdeu a espiritualidade. Por algo que é tão fútil. Tão passageiro. Tão ruim. Firmen os seus princípios. Se é que. Disse Paulo. Nós guardamos firmemente o princípio. Como começamos. Um abraço. Deus te abençoe. E até uma próxima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.